A Chevrolet apresentou as novas versões do SUV Equinox para a linha 2020 e a gente testou ele aqui no Recife ano passado e deu para perceber que muita gente estranhou no trânsito. Bom, mas fique sabendo que é um baita carro e tem tecnologia de ponta, mas o preço é um pouquinho salgado. O Equinox mais barato agora custa R$ 130 mil. É uma faixa onde encontramos o Compass ainda em versões Flex, o HR-V Touring, que é um pouquinho mais caro, entre outros modelos. O Equinox chegou ao Brasil como um dos utilitários esportivos mais bem equipados de dispositivos de auxílio no trânsito e eu cito alguns. O alerta de colisão frontal, que tem aviso sonoro e também tátil no banco do motorista e a frenagem de emergência com detecção para pedestre. Outros itens bem legais e que deixam o carro ainda mais luxuoso são o teto solar panorâmico, a partida por controle remoto e o acionamento da tampa do porta-malas por um sensor de movimento. Você passa o pé embaixo e a mala abre sozinha. Já a tração é integral e tem assistente de declive para te ajudar naquela ladeira bem chatinha. O Equinox manda muito bem no espaço interno. Posso dizer que 5 pessoas viajam numa boa neste carrão da Chevrolet. E o porta-malas também é bem espaçoso. São 468 litros e aí você carrega mala, cachorro, gato e quem mais você precisar. E rebatendo os bancos, a mala pode alcançar 1.627 litros. É bem grande. Mas as novidades no carrão não param por aí. Ele agora conta com mais uma opção de motor, que é a 1.5 turbo de 172 cavalos de potência. É um pouco menor, mas tão disposta quanto a 2.0 turbo de 262 cavalos. E eu lembro que a gente testou esta versão aqui pelo Recife. O câmbio desta feira é sempre automático, ou de 6 ou de 9 velocidades. E quer outra boa notícia? Aquela tão admirada versão especial Midnight, de acabamento interno e externo todo escurecido, agora também está no catálogo do Equinox. E a gente já viu que no Tracker e na S10 essa configuração deixa o carro bem mais esportivo e customizado. Para explicar melhor, o preto domina a carroceria. Vem também na grade frontal, nas máscaras das luzes auxiliares e nas rodas que são de aro 19 polegadas. E o conteúdo é baseado na versão LT. O banco do motorista tem ajuste elétrico, ele vem ainda com ar-condicionado de duas zonas e os faróis de xenon. E a Chevrolet promete um carro mais econômico com esse novo motor. Segundo dados da montadora, o Equinox com motor 1.5 turbo faz uma média de 11,7 km na estrada e 9,5 km na cidade. Lembrando que ele é o carro de passeio mais vendido da Chevrolet nos Estados Unidos. E se você ficou curioso em saber quanto custa para manter uma máquina dessas, nas três primeiras revisões, o custo é em média de R$ 1.524, mas eu lembro que esse valor pode subir caso seja necessário algum item adicional no serviço. Música 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 Música